98 Futebol Clube Mas lateral não tem O ataque é fraco O volante já tem os 10 E o pior é perder Para a ponte preta Que horror Meu time só tem o Fábio Já tem um tempo Que eu tô perdendo Eu vejo o Galo só ganhar Eu tô sofrendo Até o Montijo Tá meio bichado E o Celso Rote Só escala o time errado Fui pra Campinas Tentar ganhar Perdi pra ponte De novo A zaga é ruim demais Lateral não tem O ataque é fraco O volante já tem os 10 E o pior é perder Para a ponte preta Que horror Meu time só tem o Fábio Atenção, lançamento A atua pela paz É gol 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 A zaga é ruim demais Lateral não tem O ataque é fraco O volante já tem os 10 E o pior é perder Para a ponte preta Que horror Meu time só tem o Fábio A zaga é ruim demais Lateral não tem O ataque é fraco O volante já tem os 10 E o pior é perder para a Ponte Preta Meu time só tem o Fábio